Olhou pro gol, é com má intenção, pega Rogério, Maicon Ele e Ganso, tá com espaço o Ganso pra bater no gol, Gassio Também pode chute assim de fora Cruzamento do... Não fica aqui no Rogério Cruzamento do Danilo, o desvio do Rodrigo Caio voltou pro Guerreiro E é defesa mesmo, né? Você viu? Tentando um momento de alto no jogo, botou na frente e bateu pra fora Ele seguiu na jogada Nos passes entre Romarinho e Guerreiro O time chegou na área, Guerreiro, cruzamento, passou pro chute do gol 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 Fagner Gol do Corinthians E um gol na base do toque de bola, da proteção da jogada O Romarinho recebeu a marcação do Álvaro Conseguiu escapar Aí eles fizeram uma tabelinha lá Romarinho e Guerreiro A bola do Guerreiro invertida Passou pelo Danilo, passou pela zaga do São Paulo Chegou batendo firme de pé direito O Fagner pro fundo do gol Tocou pro Luiz Fabiano Pegou forte na bola E não chutou direto Cruzou pra dentro E aí o Luiz Fabiano passou pela bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí